Fala aí galera, beleza? Hoje a gente está numa instalação aqui em Copacabana, a gente vai fazer um upgrade do sistema, vou passar pra vocês aqui a instalação do início ao fim, provavelmente o vídeo deve ficar com duas partes, alguma coisa do tipo, vou mostrar aqui agora os equipamentos que o cliente tem atualmente e depois o que a gente vai instalar, vamos lá. Aqui ele tem um televisor de 60 polegadas, o N60JS7200 da Samsung, o conjunto aqui de áudio e vídeo que ele tem, vamos lá, ele tem aqui o aparelho da Claro TV, se eu não me engano, 4K, tem a Alexa que a gente vai configurar com o receiver se for possível e o Apple TV 4K, tem o condicionador de energia da Panamax, o modelo está aqui ó, depois vocês dão uma pausazinha pra dar uma olhada melhor, esse aqui é o receiver que ele tem, é o Onkyo TXSR508, é um receiver 7.1 canais com zona 2 que ele utiliza aqui, só que é um aparelho que não tem Dolby Atmos nem 4K, as caixas, ele tem aqui o conjunto frontal da Boston, as bookshelf, tá aqui o modelo, CS26, a central, CS225C, é um sistema 5.1 que ele tá usando aqui, tá? o subwoofer da Yamaha, se eu não me engano é um SW300 esse, vou confirmar, depois vai ficar o setup certinho dele aqui no final do vídeo, e aqui ele tem as 2 surround, 2 caixinhas da BSA de embutir, e lá na cozinha ele tem mais uma caixa fazendo a zona 2, os equipamentos que ele vai adquirir para fazer o upgrade, é o Yamaha RXB685 e aqui são três caixas da JBL, a CI6R, a gente vai utilizar aqui como Atmos e uma para zona 2, o que que vai acontecer aqui? Ele tem mais um conjuntinho, mais uma, um par dessas caixas aqui bookshelf, que elas vão ser instaladas com esse par de pedestais como surround aqui, vai ficar uma aqui do lado do sofá e a outra lá, consegui convencer ele e aí as caixas de teto que já estão posicionadas ali, só que a gente vai colocar a JBL no lugar delas, vão trabalhar como Atmos, e aí ele vai ter um lugar de imersão, beleza? Vou passando uns trechos aqui da instalação, conforme for o andamento, e no outro vídeo a gente vai fazer a configuração do receiver, valeu então! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então, vamos lá. Aqui pessoal, a gente já está mais ou menos na metade do serviço, os fios já foram todos passados, a gente vai começar a colocar o receiver, vai chegar essa TV para o centro do móvel, aqui atrás os pedestais já estão posicionados ali para surround, surround estão aqui no sofá, a gente vai colocar já já, e aqui as caixas CI6R da JBF, o cliente estava ciente que ia ter que fazer uma rebarba, porque ela é um pouquinho mais estreita do que a anterior, a gente já colocou ali as fita crepe, porque vai usar massa e vai fazer a pintura também, aqui está outra, aqui pessoal, também foi substituída a caixa BSA pela JBL CI6R, a gente está aqui, ele tem uma zona 2 na cozinha, mono, beleza? só um canal. Aqui os pedestais já estão montados, na verdade a parte surround já está pronta. Agora a gente está montando aqui a TV, ela vai ser reposicionada aqui para ser centralizada com o móvel, aqui vocês já podem ver que tem várias furações que ele já teve outras TVs, foram alteradas as posições, e agora a gente vai fazer essa configuração aqui só para jogá-la para o centro, que o móvel mudou de posição, beleza? Olá pessoal, agora a TV já foi centralizada, agora chegou a hora da gente instalar o cara do sistema, esse aqui é o Yamaha RXV 685, beleza? Vamos mostrar a traseira dele aqui agora para vocês, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. aqui ele já vem com as baterias do wireless, para trabalhar com rede sem fio, e aqui uma coisa interessante só para passar para vocês, ele é um receiver 7.2 canais, certo? Então tem aqui ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se você olhar a traseira dele, parece que ele tem 9 canais, mas não tem, tá? Quando você utilizar aqui, por exemplo, a zona 2, ativando a zona 2, ele cancela esses dois canais para trabalhar com a zona 2, esses dois canais aqui são o Atmos, que é o Front Presence, entendeu? Então ele tem 7 canais, tem 9 entradas de caixa aqui, mas ele só trabalha com 7 canais simultâneos sempre. Então eu vou ligar aqui as 2 Surround, esquerda e direita, central, frontal esquerda e direita, aqui a zona 2, só que na verdade eu vou ligar um canal só porque a zona 2 dele aqui é mono, e vou ligar aqui as 2 Atmos. Quando ele ativar a zona 2, o receiver cancela as Atmos no sistema principal e ativa os canais da zona 2. Quando ele desligar a zona 2, volta o Atmos para o sistema principal dele. Dessa forma a gente evita ter que ter outro amplificador ou ter que ficar fazendo alguma coisa numa configuração mais complexa, beleza? Agora eu vou instalar aqui e depois a gente vai olhar a configuração dele. Tchau! 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 Tchau!